E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera, bem-vindos novamente a nosso querido Mini World E galera, eu preciso avisar vocês que tem algumas coisas diferentes desde o último vídeo Porque rolou uma live de Mini World no meu canal da Twitch que apareceu agora a pouco aqui na tela Então não esqueça de dar uma olhadinha lá porque sempre rola umas lives surpresas lá, eu tô querendo fazer mais lives ainda E lá a gente fez um caos absurdo, lagou tudo, lotou o server com 40 pessoas A galera falou que iam tacar fogo na Vila do Pudim, no final não tacaram, graças a Deus Mas foi muito louco, eu tive que uma hora ficar em single player pra poder fazer alguma coisa decente naquele vídeo Que eu tava gravando aquilo, era pra virar um vídeo E o que eu fiz? Eu fiz mais uma picareta de diamante, olha só que maravilhosa E ela, eu fiz em nossos encantamentos e ela pegou a escavação da sorte 1 Que eu acho que é quando você minera alguma coisa e vem a mais Isso é ótimo E também, a gente tinha feito mais outra coisa, o que eu tinha feito? Eu tinha feito alguma outra coisa, ah é Eu tinha pegado um monte dos irons que eu tinha e tinha transformado eles em ingotes que tão lá Eu tinha visto também como fazia, né Eu demorei um pouquinho pra descobrir como fazia a picareta Porque tinha que fazer essa linha de energia azul aí Que é usando isso aqui, esse minério de caos E colocando ele no forno, ele vira cabos É realmente um cabinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que interessante Você pode colocar esses cabos Eu não sei como é que funciona essa parte de headstone no jogo Que na verdade esse negócio azul, as pessoas caíram As pessoas estão falecidas Por que que tá tocando a música do Papai Noel? Não me perguntem galera Mas enfim, aquele vídeo foi um caos E daí eu gravei ele de qualquer forma A facecam não funcionou, mas tudo bem Ele tava preparadíssimo pra postar Eu tinha feito a thumbnail, eu tinha feito tudo E daí na hora que eu fui dar uma última checagem no vídeo Eu percebi que no meio do vídeo o áudio desincronizou completamente Porque eu tava gravando em live E realmente gravar o mini world em live buga tudo, não sei porquê Quebraram minha cama de novo Meu pé Por que quebram minha cama, mano? Poxa gente Cama 2 Mas não quebrem a cama galera, eu fico sem spawn Enfim gente A gente ainda tem que conseguir muitos baldes de lava Que é o que tá faltando pra gente fazer aquele bloco que eu falei pra vocês Então eu vou tentar fazer alguns baldes de lava agora Baldes normais na verdade E vamos fazer uma coisa muito legal Um acampamento galera Eu vou ver se eu junto todo mundo aqui Pra gente fazer um acampamento Perto da nossa Perto não, na verdade Mas tipo Um acampamento do pudim mais pra longe Então eu vou avisar o pessoal aqui Galera Peguem recursos e se preparem Porque Logo vamos Fazer uma jornada E um acampamento Beleza Não sei o que o pessoal vai fazer Mas eu sei o que eu vou fazer Eu vou fazer meus baldes Então beleza galera Ó, eu tô com 21 lingotes de ferro Temos 3 gemas ansias A gente precisa de 12 É uma pena E muito minério de ferro Absurdas quantidades de minério de ferro Que a gente tem aqui O que a gente tem aqui Muitas quantidades absurdas de ouro Ah, eu vou pegar isso daqui Tem um pergaminho de transferência aqui Que eu vou precisar usar Porque a gente vai fazer esse acampamento E eu vou querer voltar pra vila depois Então é bom pegar O que a gente tem nesse Vocês quebraram o chão? É isso Quebraram o chão do meu quarto Já não basta ficar roubando a minha cama Agora tem que quebrar o chão do quarto Gente Sem destruição Sem destruição galera Beleza Talvez esse acampamento seja Ah, eu tenho um barril de magma Maravilha A gente vai precisar dele Bota essa lã aqui de volta Essas pedras Esse peixe O que esse peixe tá fazendo aqui? O que é isso aqui? Porco cozido Eu tenho um ovinho Daquele trader Que é o mais importante mesmo Que é o chinesinho Que vende os itens Então eu vou guardar isso Porque a gente vai precisar também depois Porque acho que já sumiu Aquele que a gente tinha aqui né Eles sempre somem Alguém morreu aqui De algum jeito A vila do pudim Tá sendo tacada por monstros Pelo jeito Como a gente pode perceber aqui Tem um buraco gigante ali Vários monstros Um porquinho dormindo Então galera A vila do pudim Tá extremamente caótica Mas extremamente mesmo É que vocês não viram na live Vejam Abre uma twitch depois E vai no Deve ter algum clipe lá Ou pelo menos Abre o comecinho da live Porque meu Não dava pra andar Todo mundo Todas as quantas pessoas Vieram aqui pra dentro da minha casa E não tinha como andar Não tinha como sair Foi muito louco Beleza Vamos fazer mais Mais baldes Cara Os bichos tão atacando muito Vocês tão ouvindo isso Caraca Eu queria descobrir uma coisa antes Na verdade galera Eu queria tentar fazer um desses blocos É isso aqui Pra saber se a gente usa só a lava Ou o balde inteiro O que que tá faltando Ah Já é mais ansioso Tá certo A gente vai fazer um então galera A gente vai ter como Vamos fazer o nosso primeiro bloco Do portal Joga esse negócio fora aqui Eu preciso de mais um pouquinho De espaço no inventário Socorro Eu leio as pessoas falando no chat Clamando por socorro Eu não preciso desses blocos aqui Não preciso disso Eu tenho que jogar várias coisas fora Porque sempre eu pego alguma coisa Do chão sem querer Esse aqui também não precisa Esse cocôzinho aqui também não Eu sempre pego um monte de coisa Do chão sem querer Beleza Galera Nosso primeiro Cubo Do portal E eu quero saber se a gente vai perder O balde ou não Criamos galera Criamos o cubo do portal A gente precisa de 12 deles agora Yes O balde continua Isso é ótimo Então se a gente tipo É A gente pode fazer em várias levas Não precisa fazer vários baldes Então Então não preciso fazer mais balde não Deixa esses aí Agora Vamos guardar Nossas coisas Importantes Com licença Com licença Vamos botar as gemas ansiãs aqui Me dá esses irons aí E bota o cubo aqui Lembrando que a gente precisa de 12 cubos desse Então O que mais vai faltar mesmo Depois que a gente pegar a lava Vai ser as gemas ansiãs Que a gente precisa encontrar Das masmorras Então a gente também Fica de olho nisso Na hora de ir Pra nossa grande viagem Ok Eu acho que eu tenho tudo Que eu preciso aqui Pra viajar Eu não tô precisando de nada Nada especial Eu vou deixar umas lanças aqui na minha mão Pra gente usar Isso aqui também Então vamos galera Eu vou então Lá no monumento do Renatinho Falar pra todo mundo me encontrar lá Pra todos irmos juntos Fazer A nossa jornada Galera que vai vir Pra jornada Pra fazer acampamento Venham Pro monumento Renatinho Vamos sair todos em Dois minutos Maravilha Vai ser legal isso É bom que eu avisei o pessoal Nossa Olha que massa O que fizeram aqui Essa é aquela Então na live Eu tinha visto essa casa E parecia um porquinho Essa casa Porque ó Ela tem quatro As quatro perninhas Daí tem a cabeça do porquinho E daí você entra do lado do porquinho Sabe A casa porquinho Fizeram uma ponte muito linda Parabéns que eu construí isso aqui Porque Se a gente olha pra Vila do Pudim Realmente parece uma favelinha Olha que legal Maneiro Não tem nome de quem é essa casa Caramba Tem coisas Pessoas morrendo aqui Eita nós Ah não Olha só quem tá ali Aquele bicho chato Pera aí Vamos jogar uma lança nele Já que ele taca lança também Aí ó Nossa Que maravilha Essas lanças Elas vão se tacando Tipo Quando você usa uma Ela já pega outra do seu inventário Isso é tecnologia Vou deixar sempre uma aqui então Pra gente ficar jogando Eu não quero essa pedra Nem essa perninha de aranha Muitas coisas inúteis no meu inventário Kazum os pinguins Então os pinguins sumiram Eles fugiram Eles sumiram Mas eles Ninguém matou eles Eles fugiram mesmo Tem uma casa Tem uma casa embaixo da água Caraca Tem uma casa embaixo da água Casa do Hero Não roubar Apenas observar Nem tem que roubar aqui meu amigo Olha que legal Tá Não era pra vir pra cá galera Vamos esperar o pessoal no Renatinho Esperar o pessoal no Renatinho Temos aqui já alguns bravos exploradores Que virão conosco Para a nossa grande acampamento Então Iremos andar Para Peraí Deixa eu ver pra onde que a gente vai primeiro Ah O que O que aconteceu comigo Eu sou um javali Eu virei um javali Por alguns momentos Por que diabos Eu virei um javali Por alguns momentos Ah Tudo bem Ah me deram mais um ovinho de De carinho do festival Maneiro Ó A gente vai pra cá Para o sul Galera Iremos andando Andando todos para o sul Encontrar algum lugar maneiro Para acampar E Procurar Masmorras No caminho Estamos indo Já já Estamos indo Beleza Assim o pessoal já sabe O que que tá acontecendo Onde eu tô Porque muita gente fica perdida Tem alguém que tá embaixo da água aqui Vai morrer Eu acho Essa pessoa tá bem O que tá acontecendo com esse cara Eu virei uma galinha agora Por que que eu sou uma galinha Tudo bem Vamos galera Que comece então A nossa grande jornada Para Nosso acampamento E procura de masmorras E Tudo mais bonito que tiver por aí Bora lá Let's go Ok Olha só pessoalzinho Isso é muito E não tá lagando hoje Tô feliz demais com isso E uma coisa que tá sendo muito Tá sendo muito legal jogar com vocês galera Talvez a gente faça mais isso em outros jogos Porque tá sendo muito divertido Bora lá então A gente vai indo Vamos indo bem retinho Pro sul então Pra gente poder voltar Pro acampamento Se precisar E daí esse acampamento Vai ficar pra sempre ali Então se você tiver jogando no server E quiser Tipo Fazer uma exploração E Precisar de um lugar pra ficar Já vai ter o nosso acampamento A gente constrói uma casinha No mínimo Pra ter Um cocôzinho no chão aqui Perdido E vamos lá E a gente anda bem sossegado Tô com a minha espada A piqueta já vai quebrar Mas nós temos outra Então Tá bem de boas E acabou os diamantes Eu tinha só três diamantes Que a gente tinha encontrado Naquela grande mineração Mas Como a gente vai estar indo pra longe Dos lugares Que era pra ter Ah Alguém vem pra cá E construir uma casa Mas tem um lobinho domesticado ali E um bicho do mal Aqui Vamos matar esse cara Mora Nossa Ele ficou Ele fica Ele consegue se proteger Nos arbustos Tá Tem a casa de alguém aqui Que foi grifada Que pena Não façam isso galera É mó triste Mas vamos continuar Mas ó Se você estiver procurando Acampamento Você procura primeiro essa casa Você sabe que tá indo pro caminho certo E a gente tem que dar um nome Pra esse acampamento depois Mas a gente vai dar um nome Quando a gente chegar lá Mata o bichinho que dá açúcar Daí eu acho que a gente vai chegar É A gente chegou no mar galera Isso é um problema Porque Eu acho que Ah não Tem Não tem coisa Putz Será que Será que daqui a gente consegue ir pra Pra outro lugar Ou vai ser um mar absurdo Tô pensando galera Tô pensando Eu acho que a gente não devia ir pro mar Porque da última vez A gente ficou um tempão Andando no mar Então é o seguinte galera Chegou No grande No grande lago Vamos seguir a costa dele Pra esquerda Vamos seguindo aqui Pra esquerda Vamos pro leste agora Que também na verdade É mar Mas a gente vai seguindo Seguindo a praia Vamos pela praia Vamos encontrar um lugarzinho maneiro Eu queria uma montanha Porque montanha é legal de ver de longe Sabe Daí a gente construiu em cima da montanha Uma casa bem massa E aí meu Esses lobinhos Será que eu tenho osso Eu não tenho É difícil achar osso nesse jogo Eu não sei de onde dropa Mas não é igual O Minecraft Que é só de matar os Os esqueletos Aqui tem outros Ó uma galinhazinha ali Ó Que seria uma pena Se ela virasse um franguinho assado Assim Rapidinho Por que que não tá atacando fogo mais Minha espada Essa espada aqui Essa espada não taca fogo Ela é diferente Caçador de demônios Caçador de humanos Nossa Ela é diferente Eu achava que E essa aqui É encantada com o que Durabilidade coleta precisa Olha só Como assim coleta precisa Será que é tipo silk touch Não sei Eu achava que Sempre era de fogo Essa espada Mas não Ela é uma espada Que vem com alguma coisa Randômica Que agora não é mais de fogo Uma pena Porque era muito bom Nossa Alguém tentou construir uma casa aqui Uma ótima casa Mas não Não vai ser essa casa não Vamos continuar O que que é isso Dungeon down Dungeon down Isso Isso é uma boa Mas se acharam Já dungeon Já pegaram o que tinha Então a gente continua A gente continua É ó galera Pelo menos tem Nossa Bastante gente veio Pros alens Nossa tem um cara Sozinho aqui Tem alguém que tá aqui A gente vai encontrar ele Ele tava tentando Viver sozinho Era o JV gamer Ele tava de boas aqui Construindo sua oca E ele vai ganhar Uma semente Dei uma semente Pra ele Ele tava sossegado Aqui sozinho Daqui a pouco aparece Tipo 10 pessoas Ó galera Aqui tá A gente não tá achando As montanhas que eu queria Na verdade isso aqui Já é legalzinho Mas nossa A gente tá numa ilhazinha Muito tosca Sabe Eu queria muito encontrar Um lugar mais interessante Pra gente fazer esse acampamento Mas eu não queria ter que andar Pelo mar Por anos Entendeu Vamos ver essa ilhazinha Ela parece promissora Galera Parece promissora A gente podia fazer Uma oca nela E fazer uma mega Operação de mineração Aqui A gente tá muito longe De onde a gente Era pra estar Não O spawner tá ali Poxa A gente fez O pior acampamento possível A gente nem foi pra longe Galera A gente tipo Veio pra um lugar Nada a ver Mas tudo bem Tudo bem Vamos fazer uma grande Vamos fazer um farol Aqui Alguma coisa assim Tá tudo tão liso E bonito Ah Bora fazer Uma torre Aqui galera Bem Vamos lá então Eu tenho sempre Tanta pedra Deixa eu fazer A base da torre Um Dois Três Quatro Cinco Três Quatro Cinco Eu fiz Eu fiz meio errado Não Alguém botou errado As pedras ali Mas tudo bem É aqui Isso Já perceberam Que fizeram Meio erradinho Porque eu fiz Uma diagonalzinha Assim pra ficar legal Na verdade Na verdade Não tem essa Não tem essa Aqui E tem uma Aqui Pronto Vai ser Essa delineação Da nossa torre Vamos construindo Mais uma Mais uma camadinha Alguém tá fazendo Segunda camada De madeira Isso é interessante Tudo bem Eu vou deixar a galera Construir do jeito que eles quiserem Vai ficar meio Eu sei que vai ficar Meio estranho Mas o que importa É ser feliz Né galera Isso Bota a portinha aí Maravilha Deixa eu fazer Já pra galera Uma Uma caixa de ferramentas Pra gente fazer Craft Vamos botar aqui Ah Vamos Vamos primeiro Vamos fazer um chão bonito Primeiro né galera Ninguém merece Entrar numa torre E tá tipo Chão de De terra Só que eu não quero Essa água aqui não Show água Show água Tem gente fazendo Com chão de madeira Acho que vai ficar Mais bonito né Fica bem mais bonito Na verdade Vão ser várias madeiras Diferentes Mas tudo bem O que importa É que é de madeira E vai Vai ser A nossa torrinha Beleza Vai ser na verdade Um farol Isso daqui Não vai ser uma torre Porque a gente tá tipo Na costa né E vai ser tipo Vamos fazer o farolzinho Galera O farol do pudim Olha que maneiro Deixa eu fazer Mais umas madeiras Aqui A gente não vai precisar De madeira bruta Vai tudo na madeira mesmo Foi? Acho que foi Acabei dropando Umas madeiras ali Pra galera Mas Tudo bem Beleza Agora a gente coloca Nossa Workbench aqui Tem como fazer uma porta? Como é que faz porta? Eu lembro que teve Uma galera que tava Roubando porta Na vila do pudim Ah eu mesmo roubei Uma porta Agora que eu lembrei O que que eu tô falando É verdade Eu roubei uma porta Uma hora Meu Deus do céu O que que fizeram aqui? Do nada Tudo explode Peguei um fogo Nossa Que tamanho Deu essa pessoa Por favor Eu quero Duas portas Obrigado Elas caíram no chão Porque eu não tenho espaço Pronto Ai meu Deus O que que eu fiz? É Essa plaquinha Vou deixar no chão Pra galera Fazer alguma coisa Com isso Com licença Preciso botar mais uma porta aqui É Tem um gigante na porta Aí Maravilha Acampamentos Isso aí Tem uma galinha Uma janela já Na nossa torre Eu preciso fazer uma escada Galera É importante a gente ter escadas Vou fazer com madeira Vai Mais bonito Então ó Vai ter Não não Calma Calma Tira o porco daí A gente precisa Poder subir pro teto Sabe Tem que ter mais andares Isso aqui galera Pra ser uma torre Pra ser uma torre Ele é o que Alguém já colocou Um carinha de trocas Ali dentro Já temos Ih Perdi minha madeira Joguei minha madeira Inteira fora Alguém pegou Tudo bem Agora ganhou Vamos construindo então Pô O cara que tá usando pedra Aqui tá usando pedra Tipo Ó Botar a cama Aposto que é minha cama Aposto Nossa Tá muito esse cara Aposto que é a cama Que me roubaram A gente super ia acampar Pra procurar mais morre Fazer coisas produtivas Assim né Pra gente achar Conseguir fazer nosso portal Mas Né Não A gente meio que tá Só construindo agora A galinha A galinha Não Botaram a galinha No meio No pleno ar Tá cheio de pinguim Mano Os pinguins vieram Os pinguins vieram Os pinguins vieram Pra construir a torre Pra construir a torre também Tá ficando Tá legal Que eu construí isso aqui Ah acabou minha pedra Agora Agora é com seis galera Ah ó Que que é isso Eles sempre me dão esses fogos Mas eu não posso usar Ó Eu não tenho como usar isso aqui galera Olha só Olha os pinguins Mano É tipo um zoológico Uma torre zoológica E o que que esse cara tá vendendo Tá vendendo pá E espada Ele tá vendendo espada Espada é bom Será que eu compro mais uma Eu comprei mais uma Eu tô nem aí O que 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 veio essa Durabilidade de um só Mas tudo bem Temos mais uma espada super boa Ahn Tá Que que é isso Acho que pra plantar coisas né Olha que legal Nossa torre aí galera Nossa o tamanho desse cara Gigante mano Meu Deus Qual que é o botão Que deixava tudo Oh Não era isso Tem um carinha de barquinho ali As coisas tão Tão bem legais galera Gostei de vir pra cá Fizemos um acampamentinho bonito Vamos botar umas tochas Pra iluminar Espero que não roubem as tochas Porque as tochas nesse jogo É uma coisa que Tá sendo Complicado de ter Sabe Aqui Vou deixar minhas tochas Tudo aqui mesmo Essa vai ser Pô até que tá Menos caótico aqui Sabe Nessa torre Essa podia até ser Nossa base mesmo Sabe Eu tô Pensando em Botar bem Eu tô sem spawn De qualquer forma Será que vai ser bom Dar spawn aqui Eu não sei muito bem Pra onde vai A vila do pudim daqui Não sei Pinguins Neve Pessoas Traders Olha isso Esse pinguizinho galera Olha a carinha dele É muito bonitinho Tem uns tomando banho Cantando ali Olha que coisa bonita É galera A gente fez A gente Teve um episódio Bem de boas Bem bonito Que a gente fez Na nossa torre Só que O que a gente vai Tá virando javali O que a gente tem que fazer agora Uma mineração Embaixo dessa torre Porque daí sim A gente vai poder Fazer alguma coisa produtiva A gente vai encontrar Mineros Se eu quero Preciso encontrar mais diamante E Mais morros né galera A gente podia fazer uma mineração E ir em direção ao norte Porque a gente vai estar minerando Embaixo da água Que é um lugar muito difícil de chegar Então a gente vai estar aproveitando Um lugar bom do subsolo Sabe Pô Tem alguém espancando Pinguim aqui atrás Mas galera É isso Fizemos nossa torre Nosso acampamento Eu espero Então que vocês Tenham gostado Do vídeo E Falho Tchau 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 Tchau